Fala meus queridos, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, que é Sistema Internacional de Medidas, nós falamos aí esse mês aí de agosto, focamos muito no Sistema Internacional de Medidas, falamos de todos na verdade, né? Desde a medida de comprimento até as medidas de armazenamento, falamos de as medidas de capacidade, medidas de volume, falamos as medidas de superfície, medidas de tempo, falamos de todos, esse que compõe o nosso Sistema Internacional de Medidas. Aí os alunos me perguntam, pessoal, isso é importante? Meu filho, pelo amor de isso que é importante demais, e eu vou cansar de repetir, vou falar até vocês abusarem de mim. Professor, mas por que é tão importante assim? Gente, como eu já até falei, que dá para a gente trazer onde? Para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Gente, isso serve para a Física, serve para a Química, serve para as outras disciplinas também. O Enem, ele foca muito nesses conteúdos, dá para relacionar. As questões são o quê? Contextualizadas. Bota situações do nosso dia a dia, bota situações vivenciadas no mundo que está acontecendo. Ah, tem uma pandemia, as questões vão envolvendo pandemia. Tem, aconteceu um terremoto em algum lá no Japão, tem questões de matemática, vamos falar de logaritmo, envolvendo a parte de terremotos. E dá para a gente calcular lá, como é que foi lá o terremoto nesses países. que lá no próximo mês, já aí na próxima semana, né, vamos falar de função, exponencial, vamos falar aí da parte razões trigonométricas, né, que eu já comentei com vocês sobre a parte das razões trigonométricas. Professor, mas razões trigonométricas é importante? Eu lembro que eu vi lá no nono ano do ensino fundamental, lá no finalzinho do ano, eu vi razões trigonométricas. Gente, razões trigonométricas, que a gente vai falar também na próxima semana, é muito importante. Então, eu peço que vocês aí, que estão nos assistindo, de manhã, de tarde, de noite, seja aí qual for o horário, não percam esses detalhes, não percam essas questões que a gente vai resolvendo aqui, questões de vestibular, questões do Enem, para a gente ir para cima e com tudo aí, até a nossa jornada final aí. Quando vocês estiverem aí lá no próximo ano, ou, rapaz, esse aqui eu só lembrei do professor Andrei, para essa questão aqui, rapaz, o professor Andrei já fez uma igualzinha, logo que você estiver fazendo aqui uma prova de concurso, prova de vestibular do nosso Enem, eu sei que vocês vão fazer o Enem aí logo, logo, e quando for prestar concurso, que eu acho que nós todos queremos também, né, ou, rapaz, essa questão, lá naquelas aulas, lá no canal da educação, parece que eu estou vendo o professor Andrei falando dessas transformações de unidades. O professor Icai em concurso, meu filho também, são, é tópico muito importante. Sem falar, esses outros, não vou comentar com vocês também aí, beleza? Vamos embora para cima aí. Aí, vamos fazer essa revisão aí, e responder muitas e muitas questões aí com vocês, beleza? Aí, vamos embora lá. Primeira questãozinha aí. Gente, não adianta, você tem que saber a posição das unidades medidas. Fala de unidades de comprimento, vai desde quilômetro até milímetro. Quando eu falo das medidas de capacidade, você tem que saber o que está falando. Outra, a pessoa já falou isso aí, meu amigo, vou falar várias e várias vezes para você fixar aí na sua cabeça. Gente, nós não podemos somar, fazer qualquer operação matemática com unidades diferentes. Então, quando você for responder a prova, a prova ir lá na sua escola, quando você for prestar o vestibular, opa, a questão me deu na unidade e tal. Me deu em metro? Mas, ele está me perguntando em centímetro. Então, eu tenho que transformar. Ah, ele me deu foi em quilômetro. Mas, a questão está me perguntando em metro. Ah, ele me deu três dimensões aí. E está pedindo para me calcular o perímetro. E as três estão diferentes. Então, você tem que botar em uma mesma unidade. Se ele quiser ir em quilômetro, bota todo mundo em quilômetro. Então, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer operações matemáticas com unidades diferentes. Professores só em matemática? Claro que não. Física também, química também. Tenho certeza que os professores aí, dessa parte da natureza, comentam isso aí também. Ah, professor, mas para me fazer balanceamentos, para me calcular a velocidade média, você tem que saber matemática. Tem que saber transformar. E aqui nós vamos fazer o quê? Só aquela brincadeira, multiplicando por 10, por 100, por 1000, dividindo por 10, por 100, por 1000. E é um conteúdo bastante rico. Bora lá. Primeira questão. Então, Jéssica foi ao armarinho de sua cidade comprar material para fazer um vestido. Sua mãe pediu que trouxesse 2,8 metros de tecido. Ao ser questionada sobre quantos centímetros iria querer, Jéssica respondeu que quer comprar. Quantos centímetros? A gente não vai fazer o quê nessa questão? Vamos só transformar de metro para centímetro. Lembra lá da tabelinha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, ele está indo para onde? De metro para centímetro. Então, eu tenho que multiplicar por? Por 100. 2,8 metros vezes 100. Isso aqui é igual a quanto? A 280 centímetros. Beleza? Com certeza aí, é a letra E. Bora lá, né? Próxima questão. Então, se mil metros é igual a 1 quilômetro, 100 centímetros é igual a 1 metro, quantos centímetros tem 1,25 quilômetro? Então, nós vamos lá de quilômetro, nós vamos até onde? Centímetros. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. quilômetro para centímetro, vamos lá, são uma, duas, três, quatro, cinco casas para direita. Cinco casas para direita. Nós temos aqui, ó, 1,25 quilômetro. eu tenho que multiplicar por 100 mil. 100 mil porque são cinco casas. Que isso aqui é a mesma coisa que 1,25 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Com certeza aí está na letra B de bola. Beleza? Vamos aí para questão questão 3. Todo dia, Carlos dá 10 voltas correndo em torno de uma praça de formato retangular. que mede 80 metros de largura e 100 metros de comprimento. Quantos quilômetros, olha aí, como gosto de fazer essas perguntinhas para nós, quantos quilômetros Carlos corre nesta atividade? então, bora imaginar aqui o nosso terreno. A nossa praça retangular, ela tem 100 metros de comprimento e 80 metros de largura. Lembra que no retângulo os lados opostos são iguais? Isso aqui é 100, aqui em cima também é 100, isso aqui é 80, esse outro lado também é 80. Bora lá, se tu vai dar uma volta nessa praça, é só somar todos os lados, que é o perímetro na verdade, né? Então, bora lá, ver quantos metros ele corre, ele percorre em uma volta. Então, bora somar tudo, fica 100 mais 100 mais 80 mais 80. Fica uma volta é 200 mais 160 e 60 e uma volta ele percorre 360 metros. De boa até aí, né? Agora, vamos calcular quantos metros ele percorre em 10 voltas. 10 voltas, o que é que nós vamos fazer? É só pegar 360 e multiplicar por 10. Ele vai percorrer 3.600 metros. Se o aluno não se atentasse à unidade de medida, ele queria marcar a letra D. Na verdade, estaria errado. Por quê? Eu quero saber em quilômetro. Pessoal, de metro para quilômetro, como é que a gente faz? Divide por mil, que fica 3.600 dividido por mil, cortou aqui dois zeros, 36 por 10, 3,6 quilômetros. Que aí está na letra B de bola. Bora ir para questão 4. O que é que diz aí a quarta questão? Olha que questãozinha fácil. Só fazer as conversões. Quilômetro para metro, transformações de unidades. Só você lembrar da nossa tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Bora lá. De quilômetro, 3 quilômetros para metro, nós temos que fazer o quê? Multiplicar por mil. Isso aqui equivale a 3.000 metros. Agora, eu quero ir de metro para decímetro. Metro para decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Isso aqui equivale a 120 decímetros. centímetros. Agora, de centímetro para milímetro, é uma casa para a direita. Vou multiplicar 10, que é igual a 40 milímetro. de metro para centímetro, são duas casas para a direita. Vou multiplicar por 100, que isso aqui equivale a 350 centímetros. e a última aqui, de metro para centímetro, novamente. Multiplicando por 100, é só deslocar a vírgula duas casas para a direita, que é igual a 721 centímetro. Beleza? Show de bola? Vamos para a questão 5. Olha, como eu até comentei com vocês, da questão 5, que é onde ele dá as dimensões de uma área qualquer, a sala, o banheiro, o quarto, e cozinha, e dá as dimensões de uma cerâmica, de um azulejo. E quer saber quantas unidades eu vou precisar. Você como é que não vou fazer? Outro detalhe muito importante, você sempre vai ter que ter esse olho mágico na questão, observar as unidades de medida. Não vou cansar de repetir, vocês vão me agradecer quando estiver respondendo a questão, não podemos fazer operações matemáticas com unidades diferentes. Vamos bora lá. Primeiro nós vamos calcular o que? A área de lazer, que ela é 9 por 6. Então, vamos calcular a área de lazer. a área de lazer vai ser quem? 9 vezes 6. A área de lazer equivale a 54 metros quadrados. Beleza? agora eu vou calcular a área da cerâmica. A área da cerâmica, ele diz que ela é quadrada e a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, quem vai ser a área da cerâmica? Vai ser 100 vezes 100 que é igual a 10.000 centímetros quadrados. Beleza? Professor, as unidades estão diferentes? Verdade. então, o que é que eu vou fazer? Se eu transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, isso aqui vai ser quanto? 54 vezes 10.000. Por que, professor? Porque são duas casas para direita. que estão falando de área. Então, nós vamos precisar qual vai ser a quantidade quando serão gastos de cerâmica. Fica 540.000 dividido por 10.000. Quatro zeros. Quatro zeros. Vai embora. nós vamos precisar de 54 cerâmicas. Questão 6. Que é a questão 6 aqui, ó. 100 litros de um refrigerante foram distribuídos em garrafas cuja capacidade é de 250 mililitros. Quantas garrafas foram usadas? Então, gente, o que a gente vai fazer? 100 litros de um refrigerante. De novo, as unidades estão o quê? Diferentes. 100 litros para mililitros eu tenho que multiplicar por mil que isso aqui equivale a 100 mil mililitros. Isso só de refrigerante. E ele vai botar em garrafas de 250 mililitros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar 100 mil e dividir por 250 ml. Dividindo 100 mil dividido por 250 nós vamos precisar de 400 garrafas. Beleza? Questão 7 As medidas internas de uma piscina são 12 por 5 por 2 Qual a capacidade dessa piscina em litros? Ah! Agora nós estamos falando aqui das medidas de volume medidas de capacidade. O que é que vamos fazer? Vamos calcular o volume da piscina e depois nós vamos transformar para litros. Bora lá! O volume dessa piscina vai ser o que? A vezes B vezes C é o produto das três dimensões. Então o volume vai ser 12 vezes 5 vezes 2 O volume vai ser 60 vezes 2 que é 120 metros cúbicos. Beleza? Só, meu filho, o que a questão quer saber em litros? 120 metros cúbicos vezes mil isso aqui equivale a 120 mil litros. Beleza? Bora para a próxima questão 8. O que é que diz aqui a questão 8? um tanque tem a forma de um cubo que tem 4,5 decímetro de aresta e ele se encontra o nível da água a 20 centímetros da borda superior do tanque. ele quer saber quantos litros de água há nesse tanque. Bora lá, né? Bora imaginar aqui a nossa figura o nosso cubo que nós temos. temos aqui o nosso cubo que está aqui 4,5 decímetro 4,5 decímetro e gente observa que essa água lá no tanque ele não está completamente cheio esse tanque ele está a uma certa distância da borda superior como a própria questão disse qual é que vai ser essa altura que o nível da água vai ser quem? Eu sou Marley está em centímetro verdade então eu tenho que transformar 20 centímetros para decímetro é o que? É 2 decímetros é uma casa para esquerda então quanto é que vai ser o nível da água? É 4,5 menos 2 então o nível da água está 2,5 decímetro é a altura que está a água então o que é que eu vou fazer agora? multiplicar essas três dimensões agora que fica 4,5 vezes 4,5 vezes 2,5 quanto é que vai ser o volume? 4,5 vezes 4,5 dá 20,25 vezes 2,5 que dá 50,625 decímetros cúbicos professor mas ele quer em litro é a mesma coisa 50,625 litros beleza? questão aí bem interessante mas não tinha que se atentar essa questão aí onde se encontra o nível da água questão 9 olha aí uma questão do Enem isso aí é essa questão que foi fácil demais muito fácil diz assim ó atendendo atendendo a encomenda de um mecânico um soldador terá de juntar duas barras de metais diferentes a solda utilizada ela tem espessura de 18 milímetros como vocês podem observar aí na figura qual o comprimento em metros opa ele quer saber em metros da peça resultante após a soldagem então nós temos 1,5 está em metro o 1 também ele está em metro tranquilo até aí mas meu amigo nós temos aqui um problema que nós temos que resolver esse milímetro nós temos que transformar para metro então o que é que é 18 milímetros nós temos aqui ó quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro e milímetro milímetro para metro nós temos que dividir por mil que fica 18 dividido por mil fica 1 2 3 3 casas para a esquerda 0,018 metros bora somar tudo agora 1,5 mais 1 mais 0,018 somando aqui dá 2,518 metros 3,180 é a mesma coisa com certeza aí está na letra D de W próximo um salão ele pode ser revestido totalmente com 540 ladrilhos de 3.600 centímetros quadrados cada um eita ele quer saber a área desse ladrilho observe que todas as alternativas estão em unidades diferentes primeiro bora calcular temos que fazer o produto são 540 ladrilhos então eu vou pegar quanto é que vai ser essa área vou pegar isso aqui e multiplicar pelo valor de cada um que é de 3.600 centímetros quadrados então fica 540 vezes 3.600 que dá 1.944.000 centímetros quadrados beleza? não tem nenhum centímetro quadrado professor isso aqui seria milímetro ia diminuir nada disso ia aumentar aumentar a quantidade de zeros pessoal isso aqui é quantos decímetros isso daqui é que vale bora lá corta dois zeros fica 1 9 4 4 e 0 19.440 decímetros quadrados a letra a letra está fora a letra a está fora também bora transformar isso aqui para metros quadrados divide por 100 de novo que isso aqui fica 194 194 vírgula 40 metros quadrados ah encontramos aqui uma alternativa que é a letra é 194 vírgula 40 metros quadrados próximo questão 11 preciso colocar arame farrapado em volta de um terreno retangular ele tem 0,2 quilômetro de largura e 0,3 quilômetro de comprimento gente se ele vai dar uma volta é o que o perímetro nós temos que fazer o que somar todos os lados temos aqui o nosso retângulo 0,3 quilômetro e aqui é 0,2 quilômetro beleza aqui também é 0,3 e aqui é 0,2 quilômetro uma volta o que que é uma volta é a gente somar tudo 0,3 mais 0,2 0,3 mais 0,2 que fica uma volta é 0,5 mais 0,5 uma volta ele vai ter que colocar aí 1 quilômetro de arame só meu filho que ele quer saber nessa questão em metro então nós temos que multiplicar por mil que isso aqui na verdade equivale a mil metros com certeza aí é a letra C questão 12 calcule a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões 8 de comprimento 6 de largura e 1,8 de profundidade que é a altura então gente o volume o que que é volume questão quer saber em litros o volume vai ser o que 8 vezes 6 vezes 1,8 bora lá como é que vai ser esse volume 8 vezes 6 48 vezes 1,8 multiplicando o volume equivale a 86,4 metros cúbicos 1,8 acabou pessoal não nós temos que transformar isso aí para litros que é só multiplicar por mil que isso aqui equivale a 86.400 litros questão de número 12 muito fácil esse tipo de questão questão 13 o tanque de combustível de um veículo ele tem 80 centímetros de comprimento 35 de largura e 20 de altura beleza supondo que o reservatório estava cheio após uma viagem foi gasto 3 quartos quantos litros restaram no reservatório então ele quer saber em litros quantos litros olha o que eu vou fazer para otimizar nossas continhas 80 centímetros isso aqui equivale a 8 decímetros 35 centímetros isso aqui equivale a 3,5 decímetros e 20 centímetros isso aqui equivale a 2 decímetros beleza o que é que eu vou fazer agora professor eu vou calcular o volume que é 8 vezes 3,5 vezes 2 e o volume é a mesma coisa que 8 vezes 3,5 vezes 2 que dá 56 decímetros cúbicos que isso aqui equivale a 80 e 56 litros beleza ele gastou 3 quartos bora calcular 3 quartos de 56 aqui fica 1 e aqui fica 14 e 3 vezes 14 dá 42 litros ele gastou 42 litros restou quanto quanto foi que restou aí tu pega 56 menos 42 restou 14 litros com certeza aí é a letra A 14 litros restou questão 14 uma garrafa ela tem 500 ml de suco juntando esse suco com 1,5 litros de água obtivemos 10 copos de refresco quantos mililitros de refresco contém cada copo então o que é que eu vou fazer eu vou transformar essa quantidade de água em mililitro 1,5 litro vezes mil isso aqui equivale mil e quinhentos mililitros eu vou pegar os mil e quinhentos mais o suco de 500 ml bora somar aqui mil e quinhentos mais os 500 nós temos dois mil ml desse refresco beleza e agora professor o que é que eu vou fazer ele botou isso aí em 10 copos 10 copos ele colocou aí quantos mililitros tem em cada copo então eu vou pegar o total que a quantidade nós temos ali e vamos dividir por 10 então quer dizer o que cada copo vai ter que ter o que 200 mililitros de refresco que com certeza está na letra C beleza lembrando das transformações de unidades então meus queridos hoje nós finalizamos essa parte aí com essa revisão aí sobre o sistema internacional de medidas falamos aí de todas durante esse mês de agosto então na próxima semana como já falei para vocês vamos falar aí sobre as razões trigonométricas que também é um tópico bastante relevante então assistam aí a nossa aula repitam exercitem façam muitas questões para vocês com força total aí para o nosso Enem beleza queria agradecer essa audiência aí fantástica aí de vocês forte abraço e até a próxima se Deus quiser e aí o o o o o o o E aí